Forrozão do Zé Calunga Ô Brasil, segura pro Zé Calunga, seu segundo sucesso, volume 2 Minha namorada diz que vai embora, ó que surpresa que me apavora Tenha compaixão, por favor, não vai agora, se você for, sei que o meu daulo chora Tenha compaixão, por favor, não vai agora, se você for, sei que o meu daulo chora Quando ela disse que vai pra fim, falei pra ela que assim não dá Sem você comigo minha vida é triste, minha felicidade vai se acabar Sem você comigo minha vida é triste, minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira, ela te quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar, a situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço, vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço, vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira, eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Quando ela disse que vai pra fim, falei pra ela que assim não dá Vem voltar comigo minha vida é triste, minha felicidade vai se acabar Vem voltar comigo minha vida é triste, minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira, eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar, a situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço, vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço, vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira, eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa, é minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa, é 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 minha companheira Tchau.